Agora saiu as pessoas Eu nem sei se dá pra ver, mas se dá pra ver não liguem Olá, terráqueos! Bem-vindos ao meu canal Hoje eu tô aqui com uma convidada Eita! Uma convidada no canal E hoje a gente vai fazer um desafio Que é coisa nova, porque eu nunca faço um canal E... Bom, pra vocês verem Eu tô aqui no meu prédio Tem gente atrás olhando pra mim, tipo Ai, que doida! Tipo na janela, tipo na janela A gente vai fazer um smoothie challenge E não ligue se a gente vomitar muito É, porque assim, eu acho que ele vai vomitar Mas então não ligue se tiverem pessoas Fazer tipo, agora saiu as pessoas Coisas assim, atrás da gente Eu nem sei se dá pra ver, mas se der pra ver não Vamos começar pro vídeo! Tá, tá, tá Bom, gente, a gente tá aqui com os papelzinhos Pra poder sortear as coisas Então, vamos sortear a primeira coisa Ai, meu pai, não Não sei se é coisa boa pra mim Onde você? Oxe, eu que pego o meu, linda Ah, já foi, já foi Eu quero pegar Não, mas eu pego o meu, tu pego o seu Ihhh, cobertura! Que droga, biscoito! Não sei se dá pra mim a cobertura, biscoito! Ó, a gente vai pegar aqui Calma aí Calma aí Coloca cobertura Coloca cobertura Cobertura de chocolate cabelão Ai, eu quero cobertura É, deixa, deixa isso aí Delícia Ai, deixa eu pegar um pouquinho Não, não é por esmute, não Ai, Jesus Acho que tá bom, né? Senão eu vou entrar em diabético Sobre nadadora, não posso Deixa lá, me, é, coisar o escotinho Vamos tentar o outro Eu tiro o meu Pera, o seu Ai, meu pai Tem 5, 11, 6 Não, mentira Pimenta Água! Mentira Mentira A primeira Ah, eu ia pegar ela? Joga um pouquinho Tinta Que nojo Depois a gente Nossa Mas eu não vou pegar muita pimenta não Sério Que linda Pronto, tá bom de pimenta Botei 5, velho Tá, tá bom Vou desmaiar de pimenta A gente vai tentar ser rápida Porque a câmera da bateria vai acabar A câmera da bateria Ô, a memória Chocolate bonita Tem que jogar tudo Sem bater Tá bom Farinha Já, já, já deu merda aí Nesse ponto já começou a merda Essa pimenta é muito forte Eu sei Cadê? Gente, eu não vou jogar todo Porque senão vai tirar todo gosto Bom Tira aí o meu Enquanto isso Vamos dar uma pequena pausa Yeah É, a minha tá uma nojeira, né? A minha tá perfeita, né? Só que tá tudo aqui embaixo Bom, então Vamos de novo Negócio Banana Na boca Com pimenta Então assim Manteiga Que lindo Meu Deus Não era pra cair tanto Quer saber? Vocês querem saber? Não Colocar logo Ai, Daniela Criança Não traz colher Vai com o dedo Lícia Próxima Rápido Já tá acabando, gente É bem pouco pra ser breve Refrigerante Eu cheguei as duas bases Água Água? Socorro Goiabada Goiabada é isso daqui Ai, não Isso aqui Gente, eu adoro Ah, eu sei que ia explodir Tá melhor que o seu, querida Tá bem melhor que o seu Tá gravadinho Ok, gente É, a gente vai levar lá pra cima Acabou E a gente vai bater as coisas E vamos mostrar o resultado Vamos pensar o nome Vamos pensar o nome Do nosso smoothie Bom, gente É, a gente tá aqui A gente vai agora Chega a hora de provar Pra vocês verem Eu vou vomitar Minha, minha coisa Não tá descendo A banana Tá, chega Preto Um gosto assim Ó Tem até pedaço Aqui, tá vendo Nem a goiabada Desceu O dela tá meio Nojento Porque tem biscoito Isso Mas tem um cheiro bom E vamos provar Tira a colher Eu não quero não Obrigado Tem que beber do copo É bom não, tá? Tá, tá Eu faço o primeiro Eu vou pro 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 Eu vou beber o primeiro Com vocês aqui O Ness Crunch Vai logo Tem esse nome Por causa do Vai logo E ele é crocante Pera aí Tem que beber Engolir, viu? Não Imagina Pera aí Que eu tô com medo de você Vem pra cá Não vai aparecer na câmera Eu não vou fazer nada Eu não quero aparecer vomitando Vai Agora eu tô rindo Vai Tá bom 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 Agora eu Não, obrigado Não posso não O contrato não Tá Tá Acendendo Gente, o cheiro O cheiro Tá Muito O meu eu mudei O meu anez Manda que nojo A gente não conseguiu Beberto Quem perde As duas Mota a outra E a gente vai fazer isso Só que a gente vai trocar de biquíni Porque a gente não pode machucar a roupa Então, conversa aí um pouquinho com eles Enquanto eu vou Conversa Você acorda Depois Gente Posso fazer uma coisa? Eu vou contar uma coisa Essa bebida Foi a pior coisa Que a gente já tomou Na nossa vida Eu tenho certeza Que a ti É sério É sério, velho Tá de lado Tá de lado Tchau 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 Tchau